Música Música Max de Castro Música 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 Quando o coração está cansado de sofrer Enquanto o coração também é cansado de sofrer É tempo de se pensar E o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém Se ouve alguém que me interpare Deixe esse amor chegar Mesmo que você seja em crescente eu chorar Eu lembro de você que é meu É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É todo o que eu que não tentei acreditar Nas coisas do amor que nem pode explicar Vem, nós dois vamos tentar Só um beijo de amor Onde a saudade é voltar É meu, 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 é Mas tenho medo, mas tenho medo Tive vontade de ter você Tive vontade de pensar Se ainda é cedo Tô feliz de tocar aqui, hoje Com você, com os meninos É uma bela fechada de ouro pra mim Muito obrigada pela oportunidade Muito obrigada a vocês também Felicidade pela nossa irmã rapaziada Uhul!